Olá, boa noite. Meu nome é Dulce, sou estudante do sétimo período noturno da Faculdade de Educação da UEM e estou participando do Web Seminário Internacional em Educação e Tecnologia. E o nosso tema é a inclusão de estudos na educação, reflexões do uso das tecnologias de comunicação e informação. Com a criação das diretrizes nacionais para a educação especial, na educação básica, por meio da Resolução 2 de 2001, o MEC implantou em 2003 o Programa Educação Inclusivo Direito à Diversidade, que tinha como objetivo formação de gestores e educadores para efetivar a transformação de sistemas educacionais inclusivos. Para os alunos com deficiência serem inseridos em classes comuns e receberiam atendimento igualitário e de qualidade. Nesse sentido, conforme mostra o marco político, os benefícios da escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. O objetivo deste é fazer uma reflexão a essa inclusão, porém não se dá satisfatoriamente, devido a inúmeros fatores, principalmente devido à falta de preparo dos agentes envolvidos. Os surdos se apropriam dessas tecnologias e hoje possuem ferramentas eficazes para garantir sua comunicação entre si e com os ouvintes. É preciso, é evidente que essas práticas pedagógicas, no âmbito da educação especial, necessitam ser repensadas. É preciso que o professor supere as formas tradicionais de ensinar, adotando uma postura que evade em encontro as dificuldades desses alunos com tais necessidades especiais, aproximando-os dos alunos regulares, os alunos ditos normais. Acreditamos que essa realidade vai crescer bastante, graças à consciência do pessoal da educação e de toda a sociedade, inclusive estes engajados nesta mudança. E acreditamos que isso vai melhorar muito com a sugestão, inclusive, do tema do Enem deste ano de 2017. O que se observa, infelizmente, é que não chegamos a um patamar minimamente desejado, uma vez que as práticas pedagógicas não absorvem as tecnologias assistivas de maneira eficiente, visando dar qualidade de atendimento ao aluno surdo. Poderemos voltar novamente e continuar nosso bate-papo no chat.